Léo Baredão, Calo Baredão, Henrique Corsinha Baredão, Lucas Coutor no Baredão, do jeito que a gente for. Vai achando que é fácil, convido equado, esqueceu um grande amor. Vai achando de bom, trocar o meu beijo, pelo de outra pessoa. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querido vulcão. Eu vou falar que não quero beijar de sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. Mais de quatro paredes no quarto escuro, você vai ouvindo eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero beijar de sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. Mais de quatro paredes no quarto escuro, você vai ouvindo eu te amo por segundo. E vai achando que é fácil, convido equado, esquecer um grande amor. E vai achando de bom, trocar o meu beijo, pelo de outra pessoa. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querido vulcão. Eu vou falar que não quero beijar de sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. Mais de quatro paredes no quarto escuro, você vai ouvindo eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero beijar de sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. Mais de quatro paredes no quarto escuro, você vai ouvindo eu te amo por segundo. Por segundo. E a galera da toca da pizza, a galera da toca do espeto, a galera da trivela. Um beijo, meu querido Péu, Aranhelto, vambora! Alô, Nítia, meu gerente do Bradesco, Alô Tati, vambora! O repertório mais gostoso do Brasil. Alô, Nítia, meu gerente do Bradesco, Alô Tati, vambora!